Música Oi, bom dia, são 9 horas e 55 minutos e o boletim em tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. Polícia Federal prendeu um grupo de pessoas suspeito de envolvimento na chacina em julho deste ano. Entre os presos estão policiais militares. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Então, a Operação Acateia foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. Participaram 130 policiais, sendo 24 do Grupo Fera, 17 oficiais da PM, além de policiais federais. As investigações começaram logo após a chacina, que deixou 38 pessoas mortas em um final de semana. Os trabalhos foram realizados pela Corregedoria da Segurança Pública. Foi identificado um grupo de extermínio composto por policiais militares. Ao todo, 15 pessoas foram presas, entre elas 12 PMs e outras 3 pessoas. No total, estão sendo investigados pelo Grupo Fera 12 homicídios e 10 tentativas de homicídios, todos ocorridos naquele final de semana sangrento. Os mandados são de prisão temporária, válidos por 30 dias. Há também 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Dr. Mauro Antony, da terceira vara do Tribunal do Júri. Logo mais, às 11 horas da manhã, haverá uma coletiva de imprensa. A única informação que nós sabemos é que há 11 policiais, soldados e um tenente. Todos já se encontram aqui na Polícia Federal, serão ouvidos e, em seguida, serão encaminhados ao batalhão da Polícia Militar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. O narcotraficante Gelson Lima Carnaúba, um dos fundadores da facção criminosa Família do Norte, está preso no Paraná. Ontem, chegou-se a especular que ele seria transferido para Manaus. Porém, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou ter recebido informações do Departamento Penitenciário Nacional que Gelson Carnaúba não seria mais transferido para o Amazonas. Gelson será mantido no Presídio Federal do Paraná, onde também responde processo. O reajuste dos preços dos combustíveis esteve mais uma vez em pauta durante reunião nesta quinta-feira entre os órgãos de defesa do consumidor no centro da capital. Dessa vez, a Agência Nacional do Petróleo participou da reunião. Apenas 40% dos combustíveis distribuídos no Amazonas são produzidos aqui. A maior parte vem de outros estados. Segundo o órgão, esse pode ser um dos motivos para o reajuste. Boa parte do combustível é trazido de fora. Muitas vezes do sudeste, vem por navio a partir de Porto Velho. Tanto o etanol, o anidro, que é o que a gente mistura na gasolina, também como às vezes a gasolina A, que é a gasolina pura para poder ser feita a mistura. O biodiesel também não é produzido aqui na região norte, tem que vir de fora para poder aqui ser misturado e ser o produto acabado, que é o biodiesel, o diesel que a gente está acostumado a consumir. E a gasolina, chamada gasolina C, e a gasolina aditivada, que são os que a gente encontra nos postos de combustível. Mas o Procon quer que os empresários comprovem os gastos, já que o último aumento foi o quarto só esse ano. O que a gente quer saber, na verdade, é a relação refinaria-distribuidora-posto. E aí o preço final. E se o preço tem que ser encarecido, nós queremos saber a planilha de custo. Qual é o valor real que tem que ser pago? Porque alguma coisa está errada. Ninguém abre a caixa, ninguém discute esses valores, ninguém apresenta a planilha, é isso que nós queremos saber. Agora, 20% no ano só é muito para o consumidor pagar pelo preço de combustível. Além do reajuste do preço da gasolina, os órgãos de defesa do consumidor querem identificar se existe o crime de cartel aqui em Manaus. Hoje é difícil encontrar um posto de combustível onde a gasolina não esteja a R$ 3,95. A ANP já encaminhou um relatório para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, apontando o alinhamento de preços. O que a ANP faz nesses casos? Nós não regulamos preços. A lei não permite mais que órgão nenhum estabeleça preços de combustível. Os preços são livres. Contudo, é obrigação da ANP notar se existe algum tipo de alinhamento de preços, alguma combinação de preços. Quando isso é percebido, a gente aciona o órgão competente. Nesse caso, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os órgãos não descartaram entrar com uma ação civil pública para reverter o preço da gasolina. A Secretaria Executiva de Junta de Operações apreendeu na noite desta quinta-feira 282 quilos de cocaína. Eles estavam escondidos em uma lancha no município de Manacapuru. Quatro pessoas foram presas. Outras informações sobre essa apreensão você acompanha no Agora e no Jornal em Tempo. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, visitou a termoelétrica Mauá 3 aqui na capital, que está em obras. A primeira fase vai ser entregue ano que vem. A termoelétrica Mauá 3 ainda está em obras. Ela vai ser responsável por cerca de 60% da geração de energia elétrica da capital e região metropolitana. A usina Mauá 3 é um dos maiores projetos do setor elétrico da região norte. Ela vai ser composta por três unidades geradoras que vão transformar o gás natural em energia elétrica. Unidades geradoras, que a gente chama de turbinas a gás, porque o que vai tocar essas duas turbinas são gases. Terceira unidade, o que a gente faz? Você pega os gases que você joga para a atmosfera, como se fosse o escapamento do seu carro. Você pega aqueles gases, os gases que sobram aqui que é jogado para a atmosfera. Então você reaproveita essa energia em forma de calor, transformando água em vapor superaquecido. A obra iniciou em 2012. Foi paralisada por questões judiciais e retomada no mês passado. O investimento é de cerca de um bilhão de reais. Nesta quinta-feira, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, fez uma visita ao local. Isso integrará de uma vez por todas a linha de Tucuruí à cidade de Manaus e estabilizará o circuito a partir desta usina a gás. Isso vai melhorar a qualidade e vai melhorar a confiabilidade da segurança energética da cidade de Manaus. Quando a usina estiver funcionando, o Amazonas vai fazer parte do sistema integrado nacional. Atualmente, uma ordem judicial garante que o Estado fique fora do sistema. Quando Manaus estiver plenamente integrada, a tarifa nossa será baseada no padrão hídrico. Obviamente, muito mais barato do que o padrão térmico. A primeira etapa da obra deve ser entregue no segundo semestre de 2016 e concluída no início de 2017. O prefeito de Boca do Acre e também presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Irã Lima, do PSD, foi afastado ontem pela Justiça. Os motivos são o não pagamento do 13º salário dos servidores públicos do município, problemas na realização de concursos públicos, além de não ter atendido aos pedidos de informação do Ministério Público. Ainda nesta quinta-feira, o vice-prefeito de Boca do Acre, Alisson Pereira de Lima, do DEM, assumiu o comando do município. Para diminuir os índices de criminalidade e também incentivar a garotada no esporte, uma quadra poliesportiva foi entregue à comunidade da Santa Luzia na noite de ontem. Com isso, projetos sociais no bairro vão ganhar ainda mais espaço. Aqui, mais de 80 crianças como o Helder participam do projeto de futebol do jogador Roberto Dinamite, um incentivo para essa garotada. Assim, a gente não vai para esse mundo do mal, né, como dizem. Aí a gente sai desse mundo e vem para cá treinar futebol, que segundo os estudos, que é o que tira mais do mundo das drogas. O projeto funciona já há oito anos, né, a gente cuidando de crianças carentes aqui do bairro. O meu pai toma a frente de tudo, porque eu ainda estou em atividades, né, mas a gente fica muito feliz. A quadra que não recebia a reforma há 15 anos foi entregue à população na noite desta quinta-feira. Há 15 anos essa obra não recebeu uma reforma. E nós, com pouquíssimo dinheiro, com muito boa vontade, nós fizemos essa obra em poucas semanas. Inclusive, ela foi inaugurada na marra pelo povo, nós tínhamos colocado uma data para agora e eles já inauguraram antes na marra. Eu fiquei satisfeito com isso, porque isso mostra que a obra era útil. A obra, que custou 90 mil reais, ganhou um novo piso e iluminação de LED, rede de basquete e vôlei. E um diferencial, que em particular, dona Fátima aprovou. Fiquei muito feliz pela proteção que colocaram para as bolas não cair mais na minha casa. Que bom, né, dona Fátima? São 10 horas e 4 minutinhos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho